O show de prêmios Amigos da Pai de Coruatá vai comemorar um mano e pra festejar essa data de muito sucesso aqui em Coruatá vai lhe dar uma casa no valor de 60 mil reais. E a casa é essa aqui ó, que fica na rua César Trovão, no bairro da Trisidela. E fica num local legal, num ponto alto aqui. A casa, ela tem três quartos, tem suíte, copa, cozinha, tem jardim de inverno e ainda garagem. Tudo isso, essa casona que você pode levar na extração que vai acontecer nesse final de semana. Lembrando que a primeira batida é mil reais, a segunda mil, a terceira mil, a quarta mil e na quinta e última batida você concorre a essa casona. Cumpre já a sua cartela antecipada do show de prêmios Amigos da Pai e claro, tentar a sorte e acreditar que essa casa possa ser sua.